Olá, pessoal! Então, como eu falei no último vídeo, eu colhi as abóboras, ou melhor, morangas, e tô aqui, pelo menos o que sobrou delas, né? Eu colhi muitas já, comemos muitas morangas, muitas abobrinhas italianas também, e eu tô aqui com um carrinho de morangas, que é o que sobrou da nossa colega. Sobrou não, né? Melhor dizendo. O restinho que tava ainda nos pés, e aí eu passei hoje colhendo o resto, até porque eu não tô sempre aqui, então, pra não ficar lá largada no mato, né? Pode ser que os bichos comam, atacem alguma coisa, até pra não apodrecer por causa do sol, o sol queima muito elas. Como dá pra ver aqui, ó, se ela pegar sol, ela começa a rachar. Mas elas tão muito bonitas. Tão bem embarradas, porque choveu bastante nos últimos dias. Então, agora eu vou dar mais uma passada por aí, vamos ver algumas coisas que eu não mostrei no outro vídeo. Vamos dar uma caminhada. Como eu tinha dito, faz uns 15 dias que foi roçada toda essa grama aqui, essa graminha, como chamam a braquiara, né? Ela cresce muito. E aqui, já são as nossas linhas de árvores. A nossa ideia foi fazer agrofloresta. Quem estuda aí alguma coisa de agricultura, vê, né, vídeos, tem ideias, vontade de fazer, vai, provavelmente vai reconhecer, já passou por algum vídeo de Ernst Gate, alguém assim da área da agrofloresta, agricultura sintrópica, eles ensinam sobre isso, tá? O que a gente conseguiu aprender, a gente colocou em prática, assim. O meu marido estuda muito sobre isso. Eu apenas aprendo de camarote com ele. Não estudo tanto. Mas, a gente conseguiu fazer. Assim, algumas coisas não são exatamente como tem nos vídeos deles, né? Algumas coisas são um pouco diferentes. Não é tão simples, tão fácil quanto parece. Mas, a gente fez o possível aqui. A gente tem, pelo menos, umas oito linhas de árvore, de 100 metros cada um. São 50 metros para cima. Passa a mangueira da irrigação no meio, 50 metros para baixo. Todas essas linhas. Começando daqui. Exatamente desse capim aqui, esse capim roxo. Dali para baixo, começam as linhas. E aí, a gente tem frutíferas, bananeiras, madeiráveis, frutíferas cítricas. Daí, esqueci o jeito como diz lá. Mas, temos maçãs, pêssegos, ameixas. E o meu chapéu muito chique. É porque aqui tem muito sol e a gente passa mal. Senão, vou botar um chapéu, tá? Então, ainda estou me habituando com a câmera. Melhor com o celular. Não é tão simples também, né? Mas, estamos enfrentando a timidez e fazendo as coisas. Então, seguindo. Nas nossas linhas, temos, daí, erva mate. Que é uma coisa que a gente consome aqui, né? No Rio Grande do Sul. Temos as bananeiras, como eu já disse. Temos bastante eucalipto. Temos pau-brasil, pau-ferro. Algumas outras arbóreas que eu não estou lembrada agora. Mas, o intuito é madeiráveis. Ter madeira para construir, para fazer cercas. Aqui, a gente precisa muito de cerca. Porque a maioria dos vizinhos tem animais. Vacas, vacas, ovelhas. E, aí, é bom a gente ter para proteger até as nossas plantações, as nossas árvores. Tem que ter cerca. Muito bem feita. E, aí, a gente já prevê que vamos precisar de madeiras, né? Até porque todo ser humano sempre precisa de madeira para qualquer coisa, seja para o que for. Então, aqui, como dá para ver lá no fundo, ó, bem aqui onde está meu dedo, temos a caixa d'água. A gente fez essa torre. Ela tem uns 5 metros de altura. Só eu e meu esposo. Deu muito trabalho. Muito medo de cair. Mas, a gente fez. E, aí, lá em cima tem uma caixa d'água de mil litros. Que, nossa, somos só dois. Não precisaria de tanto. Mas, como a gente irriga todas essas árvores aqui, no forte do verão, a gente precisa de muita água. E, aí, ali, ó, dá para ver o galpãozinho do lado da caixa d'água. Foi a nossa primeira casinha aqui. Quando a gente chegou, como eu disse, não tinha nada. Então, a gente fez esse galpãozinho bem pequeno para a gente ficar lá. Então, a gente dormia lá. Hoje em dia, a gente guarda adubo, insumos para plantação, mangueiras de irrigação. A gente guarda várias coisas lá. Mas, antes, a gente tinha uma cama, uma geladeira, um fogão. E a gente ficava lá. Meio que acampados, mas era bem tranquilo. E, aqui, o inverno é muito frio. Então, a gente tinha um fogãozinho a lenha, bem pequenininho. E aquecia bem daí, porque a casa era pequenininha, né? E, aí, aqui, atrás de mim, vocês estão vendo as linhas de árvore ainda. A gente está aprendendo muito. Hoje ainda estamos aprendendo. Mesmo com as árvores de árvore, a gente está tendo um probleminha aqui com as braquiaras. Como eu disse, elas crescem demais. Eu já falei muito em braquiara ultimamente. Mas, elas crescem mesmo nas linhas de agrofloresta. Aí, aqui no meio, para quem não conhece, a agrofloresta é plantada assim mesmo. Todas em linhas. A ideia é colocar capim aqui no pé da árvore, para que ela fique sempre mantendo umidade. Ali é a mangueira de irrigação. Aí, o capim seria para manter a umidade nela. Como eu disse, deu muitos dias muito quentes ultimamente. E, aí, isso ajuda as árvorezinhas a se manterem. Aqui é o eucalipto. Ali é um pé de boldo. Porque ele cresce bastante e dá muita matéria orgânica. E a gente usa, aí, no pé da árvore, como eu falei, a matéria orgânica para proteger a terra, né? Já que aqui é areia, a gente precisa muito proteger. Porque o sol quente nessa areia pura vai ferver as nossas árvores. E, aí, são muitas variedades. Lá embaixo, a gente pretende fazer um parreiral. Já temos alguns pés de kiwi e uva plantados. E esse que vem vindo aí é o meu esposo. Ele trabalha muito aqui, muito estudioso. E, aí, ele que entende das coisas para fazer.